Olá tudo bem com vocês. Desde o início deste ano, a mesma fábrica que produz os Toyota Hilux e SW4 em Zarate, na Argentina, também produz o Toyota Yace. Trata-se de um furgão do porte dos Renault Master, Mercedes Printer e Fiat Ducato, e que está na lista de lançamentos da Toyota no Brasil para 2025. O Yace tem dois bons argumentos para sustentarem a entrada da marca neste segmento, é um legítimo Toyota e usa a mesma mecânica da Hilux, já bastante conhecida. O Toyota Yace é vendido na Argentina há alguns anos, mas passou a ser montado por lá em fevereiro último com kits de peças importados do Japão. Essa operação CKD garante duas versões, a van de carga H2L2, 3 lugares e 9,3 metros cúbicos, e a versão de passageiros como o T, 14 lugares. Os van Helium H1, 3 lugares e 6,2 metros cúbicos, e Vagon, 10 lugares, ainda são importados e tem porte próximo dos Citroën Jumpe e Peugeot Expert. A despeito da montagem com kits japoneses, a montagem local do Toyota Yace usa 13 fornecedores argentinos e 97 brasileiros. Muitos deles estão relacionados ao trem de força, a Yace usa o mesmo eixo e suspensão traseira, além dos mesmos motores 2.8 turbo diesel e o câmbio automático de seis marchas da Hilux e do SW4. O motor gera 163 cv nas versões de passageiros e 177 cv nas de carga. A lista de equipamentos contempla dois airbags dianteiros, controles de estabilidade e tração, central multimídia de 9 polegadas e câmera de ré. A capacidade de carga varia entre 1.170 kg e 1.195 kg. A produção começou com um ritmo anual de 4.000 unidades, mas escalará até chegar às 10.000 unidades, possivelmente em 2025. Será, também, uma forma de equilibrar as importações entre os dois países com o lançamento do Yaris Cross. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!